Não, já estamos aqui no estúdio já, exatamente. É, a gente vai fazer um especial final de ano natal do CDQ News. É, sim, a gente já está começando. Bem, se você não chegar agora, você não vai participar. É bom chegar, peraí. Vigou! Vamos também, vamos lá. Está começando, na verdade está terminando o ano e a gente está encerrando também o CDQ News nesse ano. Ano que vem tem mais. Mas, olha só que legal. Nós vamos fazer um CDQ News especial, onde vamos falar sobre algumas notícias. Vamos fazer um joguinho aqui. Além de comentar sobre algumas notícias que a gente falou durante o ano, você vai tentar adivinhar de que mês que é cada uma das notícias. Se você acertar, a primeira pessoa que acertar, a gente vai dar um binde especial. Que pode ser talvez o ingresso ao cinema, pode ser a mangá que a gente vai ver. Vamos lá? Então, editor, vinha para o CDQ News. Vai! E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, gente. Eu vou comentar sobre algumas notícias que a gente já falou. Então, hoje não tem roteiro. Hoje é só um bate-papo mesmo. E eu estou te convidando para poder participar do bate-papo. Deixe aqui no comentário. Fala o que você achou de cada notícia. Fala qual é a sua expectativa e o que aconteceu na verdade. Vamos lá. Olha só como parece que já faz muito tempo. O primeiro CDQ News do ano, a gente falou sobre o Nerdcast RPG, que acertou mais de 8 milhões no fechamento. Foi um projeto de catástrofe gigantesco, que abriu muitas aulas. No meio da pandemia, no meio de tanta coisa que estava acontecendo, é muito legal ver o RPG e o mundo de fantasia tomando espaço. Claro que é para um público que já consome. E mostrou que financiamento coletivo pode crescer bastante. E depois disso, pelo menos por impressão minha, não acompanhei dados, parece que as pessoas, pelo menos durante essa época toda que a gente passou durante esse ano, tiveram mais ímpeto de participar de financiamento coletivo. Você já participou de algum? Diz aí. Já no finalzinho de janeiro, com o mês de fevereiro, a gente divulgou, olha só, isso aqui está bem contemporâneo, que Sonic 2 viu o título. E agora em dezembro que a gente recebeu o trailer dele, né? Então foi quase um ano entre o título e o trailer. Roderidge está um pouquinho preguiçosa ou normal, inspiração de marketing ou de hype? Outra coisa que a gente falou muito que não sei daqui é, nos Frans Estreias a gente comprou muitos seriados estreando. Esse ano, inclusive, foi WandaVision, Falcão Strasburg Invernal, Loki, Gavião Arqueiro e várias outras coisas. Foi muito diferente ver esses seriados de super-heróis lançando fora de cinema. Inclusive, a gente foi muito tempo sem ver filme de super-herói no cinema e é isso que a gente já tinha acostumado, né? Na verdade, não só de super-herói, mas de cinema em geral. Há oito meses atrás, a gente falava sobre Juva Negra, que ia lançar em streaming. E mal a gente sabia que ia dar todo aquele processo, que Scarlett Johansson acabou processando a Disney, ter lançado em streaming e não em cinema em forma exclusiva. Bem, pelo menos agora a gente já sabe que as coisas se resolveram e tá bem melhor. A gente também falou sobre Kamen Rider. Aqui no Brasil, a gente assistiu muito Kamen Rider Black, ou Black Kamen Rider, como se ele ia chamar. Mas Kamen Rider é uma franquia muito grande no Japão que fez 50 anos e até hoje passa. Inclusive, um abraço pro pessoal do Senpul, meus amigos, e falar pra todo mundo que o melhor Kamen Rider que já teve é o Kamen Rider Kabuto. Outra coisa que lançou esse ano foi a segunda temporada de Love, Death, Robots, que foi bastante polêmica, porque tem gente falando que não cumpriu as expectativas da temporada de 2019. Ou foi 2018. Mas eu particularmente adorei Love, Death, Robots, segunda temporada, e eu achei um primor de animação. Inclusive, os nossos amigos da Ghost Jack, que também é uma produtora da casa, um amigo da Ghost Jack, que é o Sean, ele esteve envolvido em um dos episódios. Outra coisa que rolou esse ano foi a nossa Feira da Casa. A gente fez um evento online, chamando diversos artistas e pessoas relacionadas à cultura pop. O editor passa de um dos melhores momentos do nosso festival de quadrinhos, o CDQCon. Claro que ele foi feito com a ajuda da Leia Aldir Blank. Estamos esperando ser bastante isso. Ah, gostaram? Ano que vem tem mais e talvez seja até presencial. Vamos ver. Há seis meses atrás, a gente estava falando sobre uma das maiores decepções do ano. Tanto pra quem gostou quanto pra quem não gostou. Apesar que quem não gostou foi a maioria. Porque o legado do Júpiter foi cancelado. A série, enquanto ela foi divulgada, né? Na verdade, o mundo, enquanto ele foi divulgado, era pra ser o MCU da Netflix. E acabou que não foi tão legal. Mas esse mês de dezembro, ou foi o finalzinho de 90, a Netflix lançou o Super Crocs, que é do mesmo universo. E acho que ela não teve nem coragem de falar que é do mesmo universo. Na metade do ano também, a gente falou sobre My Adventures with Superman, que virou Super Pets. É engraçado acompanhar essas notícias, porque a gente vê as coisas mudando. Antes ia lançar de um jeito, eles mudam o brand, mudam a marca, pra fazer de outra forma. A gente também teve muita ação com The Rock, com várias outras celebridades. A gente viu um pouco da volta do cinema. Aqui da Casa Esquadrinhos, nós fomos assistir a pré-estreia de Duna. Nós fomos assistir a sessão de estreia, quase um mês antes, de Ghostbusters. E foi um ano bem especial. Um ano difícil. Um ano de resiliência. Toda a equipe trabalhou bastante. Toda a equipe se esforçou. Porque a gente sabe, e eu tô falando isso sem nenhum pudor, eu tô falando isso sem falta de modéstia, que a Casa dos Quadrinhos é um marco, e é um centro muito importante para a arte em Belo Horizonte. E isso, pra gente, motiva, e isso incentiva que a gente faça a casa ficar aberta. A gente sabe a importância do ensino de arte. A gente sabe a importância de disseminar essa cultura, que cada vez, principalmente durante a pandemia, é tão importante. Então, eu tô falando isso pra você poder comprar um curso da Casa dos Quadrinhos, mas pra apoiar a arte, tanto em Belo Horizonte, tanto em Minas, quanto no Brasil. Incentive artistas. Incentive a arte. Incentive a cultura. E é isso, gente. O Cris vai dar algumas últimas palavras aqui. Vejo vocês ano que vem. Um forte abraço, um Feliz Natal, e até o ano que vem. E deixe seu like, seu comentário, sua curtida. E não esquece de entrar no Instagram do editor aqui, e mandar pra ele um abraço. Olá, pessoal. Bem-vindos ao último CDQ News desse ano. A gente sabe que 2020 não foi o ano fácil. 2021 também não. Teve muita coisa legal, mas agora pra 2022. E é claro, vai chegar nas férias e o mês de janeiro, e tem os cursos de férias da Casa dos Quadrinhos pra você fazer. E tem cada curso mais sensacional que o outro, você pode ver sobre eles aqui. E o que deixou 2021 ainda muito mais legal aqui na Casa dos Quadrinhos foram parceiros e fornecedores como estes aqui. Piticas, 3D Lab, Estúdio do Ed Vieira, Stadler, Forte Informática, Editora Nemo, Infinita Comunicação, e Espaço Z. E um tchauzinho rápido também dos professores da Casa dos Quadrinhos nesse final de ano. Feliz Natal, Feliz 2021! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Valeu, galera! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Ah tá, foi uma coisa assim muito rápida. Já foi, olha aí, capturou, não? E aí, oh, é uma boa oportunidade aqui no Brasil com�� baik nosso Soundtrack e Sound Designer para o set de pros reveal e to lançá-lo aqui no Brasil, Então, tivemos essa oportunidade incrível de ter caipirinhas, cachaças e chenorril, tudo, foi incrível. Amamos vocês e espero que vocês todos amem o que vocês vão assistir agora. Até mais! Parabéns a vocês que assistiram ao CDQ News ao longo deste ano, desde o ano passado, um excelente final de ano e Natal para todos vocês e vai ter muito CDQ News e novidades da Casa dos Patrinhos para 2022. Muita coisa boa para a gente falar no último CDQ News, mas para conseguir fazer isso... E aí